Oh, oh! 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 Oh, Shanaína! Oh! Oh, Shanaína! Oh, oh, Shanaína! Oh, Shanaína! 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 Você não vai encostar hoje no piscinal de ramos, Shanaína! Tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na giromba, Shanaína! 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 Vem, 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 caixaninha, vem, caixana minha Vem, vem, caixaninha, vem, vem Vem, caixaninha, vem, vem, caixana minha Ôi Xenaína, vem com o boga na linguiça Ôi Xenaína, vem rebolar na linguiça Ôi Xenaína, vem com o boga na linguiça Ôi Xenaína, vem rebolar na linguiça Tipo vavazinho, tipo babão Emicelona vai merda Ôi Xenaína, vem com o boga na linguiça Ôi Xenaína, vem rebolar na linguiça Ôi Xenaína, vem com o boga na linguiça Ôi Xenaína, vem rebolar na linguiça Vem, 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 caixaninha, vem, vem Caixana minha Vem, vem, vem Cachaninha Ô Xenaína, vem com o boga na linguiça Ô Xenaína, vem rebolar na linguiça Ô Xenaína, vem com o boga na linguiça Ô Xenaína, vem rebolar na linguiça Tipo o vavazeiro, tipo o babão É M.C.L.E. Navamé M.C.L.E. Navamé Obrigado.